Caçador vs Speedrunner. Bem, vocês já conhecem as regras. O caçador precisará impedir o Speedrunner de derrotar o Ender Dragon. Mas, no desafio de hoje, a cada minuto ganhamos criativo. É bem simples, ganhamos 3 segundos de criativo para pegar qualquer item que quiser. E depois continuamos a nossa aventura. Será que o Speedrunner vai conseguir vencer o desafio dessa vez? Fica até o final do vídeo para descobrir. Deixa seu like, se inscreve no canal e comenta para que você está torcendo, Speedrunner ou caçador? Você então tem 15 segundos para fugir, mano! Não, corre então, meu Deus do céu, velho! Só não vale pegar elitros e fogos de início, tá bom? Tá, elitros e fogos só vale lá no Nether, né? No Nether não, no End. É, exatamente. Eu estava te seguindo aqui, acabei esquecendo, mas não tem problema. Ai, chegou, chegou. Beleza, consegui. Peguei uns negócios bons aqui, legal. Eu peguei uns negócios muito bons aqui, mano. Pronto, agora eu já posso te seguir, tá, Kair? Beleza, beleza, então. Já vou para cima do Kair já, para mostrar quem é que manda aqui. Eu já vou sair correndo, mano. Eu quero espaço. Primeiro eu quero a distância. Quero ver se você vai conseguir zerar o Minecraft, hein, mano? Eu também quero ver. Eu acho que eu não vou conseguir, mas eu vou tentar, né? Nossa, eu já sei o que eu vou pegar de segunda coisa aqui, mano. Eu também, velho. Eu estou pensando aqui já, mas sei lá, velho. E eu já tenho algumas coisas aqui para pegar, mano. O que será que ele está? Então eu não vou ficar muito distante de você, velho. Vai ser razoavelmente fácil, né, mano? Vai, vai ser assim. Na verdade, vai chegar no Nether... Eu estou cismado com o Nether, cara. Eu acho que a gente vai chegar no End muito rápido, sabe? Vai chegar no End muito rápido, mas o problema está derrotar o Ender Dragon, né, cara? Isso aí, mano. Esse vai ser o problema, porque além de derrotar o Ender Dragon, tem que fugir de você, velho. Exatamente, mano. É muito complicado. Mas agora faltam apenas cinco segundos para a gente pegar as coisas aí. Então fica ligado, porque senão vai perder o tempo, hein? Isso é verdade, velho. Vai, 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 vai. Acho que aqui é o suficiente, beleza? Ai, consegui. Beleza, consegui. Mano, mais do que o suficiente. Quase que eu não consigo pegar os negócios ali, mano. Boa, galerinha. Meu Deus do céu, velho. Estou bem, mano. Mano, eu estou muito bem. Eu também, mano. Eu estou bem, estou bem. Não sei o que eu vou fazer agora. Você espera que você não esteve melhor do que eu, né, mano? Eu não sei onde é que você está, mano. Não faço ideia. Por enquanto, eu vou ficar tentando ficar o mais longe possível, cara. Porque eu preciso de distância, né, mano? Porque se eu ficar construindo você perto, já era, velho. Olha isso aqui, velho. Agora sim, velho. Eu já também. Só que eu não sei o que eu vou pegar da próxima vez. Nem eu. Agora eu me perdi um pouco. Eu não sei também. Eu acho que eu já tenho tudo o que eu preciso, sabe? Sai daqui. Meu Deus do céu, velho. Acho que eu já tenho tudo o que eu preciso, mano. O que é isso, cara? Eu já tenho tudo o que você precisa? Aham. Como assim, mano? Vou pegar esse aqui agora. Beleza. Aqui, mano. Caraca, eu tenho tudo o que eu preciso já, mano. Meu Deus do céu, velho. Para eu parar quatro segundos, mano. Vai. Aê, beleza. Beleza. Ok. Ah, não consegui. Ah, ok, ok. Já peguei alguma coisa. Tá, peguei uma coisinha só. Mas tá, já é suficiente por enquanto. Hum, agora eu não sei o nome da outra coisa, mano. Quero tá rápido, quero tá rápido. Deixa eu ver. Só falta uma picaretinha. Aqui. E agora vamos atrás do KR. Esse. Esse. Eu tenho uma ideia. Qual é a ideia que você tem? Meu Deus do céu. Não tem ideia, não. Sai daqui. Eu tenho uma super ideia, velho. Agora vamos correr. Vamos para outro lugar antes que o Kass volta aqui de novo. Agora eu preciso saber onde você tá. Cadê a minha bússola, hein? Ei lá, meu. Tá, tá aqui. A minha bússola tinha sumido, mano. Caraca, velho. Agora eu preciso ir atrás do KR. Precisa ir atrás do KR. Ai, eu acho que isso aqui. Quase, quase, quase muito. Quase muito, velho. Eu não faço ideia de onde é que o Kass tá ficando... Dá um medo, cara. Porque eu não sei onde é que você tá, mas você sabe onde é que eu tô. É, mais ou menos. Eu sei a direção. É, isso. É verdade. Não sei, não. Nossa, 10 segundos, mano. Espero que eu esteja perto de você agora. Eu espero que você esteja muito longe. Eu espero que você esteja longeço daqui. Aqui, vamos ver. Vai, 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 vai. Vai agora. É isso. Ai, mano. Mas eu tenho que sacrificar alguma coisa aqui. Tá bom. Consegui, consegui. Beleza. Não era o que eu queria, mas eu consegui um pouquinho. Show de bola. Aqui, eu tenho que tirar as coisas da hotbar aqui, mano. Quando coisa... Porque fica mais fácil de pegar, né? Beleza, mano. Consegui pegar um negócio aqui que vai me ajudar um pouco. Da hora, velho. Agora eu tenho que sair correndo. Quase muito. Nossa, eu tô num pântano aqui, velho. Só pra te... Ai, que bom. Nossa, então eu tô bem longe. Mano, eu tô bem longe daí. Caraca, tu fugiu mesmo, hein, mano. Sai correndo, bicho. Sai correndo, mano. Dedicou seu tempo pra fugir isso, né? Pô, pior que foi, cara. Pior que foi mesmo. Não sei. Vai que você pega uma coisa da velocidade aí. Sei lá, mano. Talvez você tenha desvendado um dos meus mistérios, hein. Talvez você tenha desvendado um dos meus mistérios aqui. Sei lá. Mano, o que eu faço agora? Deixa eu ver. Deixa eu pensar. Já sei. Vou pegar isso aqui. Acho que isso aqui vai ser legal. Acho que isso aqui vai me ajudar muito. Tá. Segundo o KR, falou que tá bem longe. Deixa eu tirar o negócio aqui. Vai. Não, agarra não, meu. Se eu agarrar já era. Pegar mais uma vez os negócios aqui que eu vou precisar. E... Beleza. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Aqui. Isso aqui é o suficiente. Beleza. Aqui, beleza. Agora sim, mano. Agora eu peguei o suficiente aqui. Meu Deus do céu, velho. Mano, o que eu vou fazer agora, mano? Eu não sei o que eu faço, cara. Eu dei mole. Eu perdi um... Nossa, eu dei mole. O que tu perdeu? Eu não consegui pegar o que eu precisava e agora eu vou ter que esperar mais um mil pra pegar uma coisinha só, velho. Ah, deu ruim, mano. Nossa, mano. Agora que tá o segredo, mano. Se eu encontrar o KR por aqui... Tá, ele tá por aqui, ó. Não acredito, velho. Pera aqui. Pera. Calma aí. Não, não tô aqui, não. Eu tô em outro lugar. Sai fora. Falta um negócio aqui. Mano, será que ele fez um barco? Nossa, mano. Mas tu tá muito longe. Eu tô, mano. Eu tô bem longe, cara. Eu tô bem longe mesmo. Caraca, você só tá correndo, velho. Precisa achar ele. Meu Deus. É, porque assim, meu objetivo é zerar o Minecraft. Então eu tenho que ficar o mais longe de você possível, cara. Zerar o Minecraft. Mano, eu quero ver. Agora, onde é que o KR deve estar, mano? Pra cá? Ok. A gente já sabe que ele tá pra cá. Agora começando a ser os monstros. Tá aqui. Aí é um problema sério. Beleza, pega isso aqui. Ok, tá. Agora eu consegui. Consegui pegar o Creeper. Ai, meu Deus. Eu esqueci do Criativo. Não acredito. Ai, não. Creeper. Quase morri. Nossa, quase morri com o Creeper, cara. Eu esqueci totalmente do Criativo, mano. Que bom, mano. Ah, mas eu sei agora o que eu tenho que pegar. Beleza. Agora vem aqui. Vamos craftar rápido. Onde que eu quero desaparecer. Isso aqui. Vai. Vai. Não, não, não. Ai, Creeper. Ok. Tô vivo ainda. Atira aqui. Rápido, 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 velho. Rápido, mano. Tem que craftar muito rápido. Encontrei um lugarzinho bom aqui. Tem uma buça. Aqui, legal. Nada de bom mais. Calma aí, mano. Cadê esse mil? Aqui. Achei. Aqui. Aqui. Beleza. Ok, corre muito, corre muito, corre muito. Tá aí. O cara deve tá funedeirita já, pelo visto, né? Mas não tem problema não, mano. Eu tenho uma coisa muito importante aqui. Mano, eu acho que você tá chegando perto, velho. É que você ficou quieto do nada, cara. Sim, eu tô correndo um pouco aqui, mano. Porque eu acredito que eu esteja muito longe de você. Tá, agora vem esses mobs aqui. E vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se a gente consegue. Pega, pega. Aqui. Ótimo, mano. Aí, boa. Consegui. Legal. É, eu consegui o que eu precisava. Nossa, mas eu preciso de muita coisa pra fazer isso aqui. Nossa. É, não é tão bom assim, mas... Tudo bem. Não tem problema. Para zerar o Minecraft, você vai ter mais problemas que eu, pelo visto, né? Com certeza, bicho. Com certeza. Deixa eu comer mais uma maçãzinha aqui, né? É. Ai, meu Deus. Eu achei que era você um zumbi que caiu atrás de mim. Eu achei que era tu, mano. Eu acho que talvez seja eu, hein, mano. Ixi. Tomara que não. Caramba, eu tenho que ficar correndo muito, mano. Aí, sai daqui, esqueleto. Meu Deus do céu. Eu tô correndo a hora já e não consigo te encontrar. Que bom, cara. Que bom. Eu acho que agora vai demorar mais pra você conseguir me encontrar. Será? Acho que vai. Corre, corre, corre. Ah, não. Entrei num lugar horrível pra sair. Ai, meu Deus do céu. Eu me enrolei. Ótimo. Vai, 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 vai. É agora, é agora, galera. É agora nada. É agora. Meu Deus do céu. É agora, mano. Quase muito, quase muito, quase muito. Tá, calma aí. Deixa eu ver. Ai, mano. Não sei o que... Ai, lembrei. Acho que eu pegasse aqui. Ai, não. Vai, vai, vai. Rápido, rápido. Não, não, não. Aqui, vai. Ai, beleza. Quase, quase consegui. Tem que pegar um aqui. Corre, corre, corre. Agora só falta... Só falta mais um item aqui. Eu só preciso de uma coisa também, mano. Mas na verdade, não. Pra ir pro Dend. Pra ir pro Dend ainda faltam algumas coisas aqui pra mim. Nossa, eu tô indo pro lugar errado. Não. Ai, que bom. Beleza. Continua assim indo pro lugar errado. Cadê? Opa, aqui é um lugar bom, mano. Legal, velho. O KR tá por aqui, galera. Eu acho. Isso aqui é um lugar muito bom, cara. Eu vou usar isso aqui a meu favor. Com certeza. Caraca, mano. Mas tu fugiu muito. Eu vou usar isso aqui a meu favor. Fusei ao seu favor. Porque eu estou chegando, KR. Eu acho que isso aqui vai ser meio ruim. Mas pode ser que me ajude também. Meu Deus, mas que lugar esquisito. Deixa eu ver. Aqui. Cara, eu acho que o... A trinta cinza vai começar quando a gente for pro End, sabe? Quando a gente for pro End, é quando tudo vai começar de verdade. É, eu também acho. Eu também acho. Aí as coisas vão começar a dar ruim, mano. Não, não, não. Isso. Isso aqui eu acho que é suficiente. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Aqui e aqui. Beleza, consegui. Beleza. Ai, meu Deus. Não. A minha picareta. Beleza, eu consegui pegar o que eu queria, mano. Nossa, tá chovendo muito, cara. Eu também. Consegui pegar algumas coisas que eu queria aqui. Beleza. Aqui, ó. Beleza. Vamos lá. Mano, dá uma aflição, cara. E saber que você pode estar em qualquer lugar, sabe? Me seguindo. Já conseguiu chegar no End? Ainda não. Mas não tem problema. Tá quase lá, né? Tô, eu tô quase lá. Isso é bom, isso é bom, mano. Ah, conseguiu. Não acredito. Agora eu tô aqui. Ele tá por aqui. Ele tá por aqui, mano. Agora deu o seu End agora. Tá, eu preciso pro End também. Mano, aonde é que será que ele tá? Não, agora a minha bússola não aponta mais pra você. Sério? Que beleza. Eu acho que não, mano. Muito bom, mano. Agora sim, velho. Aqui, isso aqui. Sai daqui. Isso aqui, daqui. Isso aqui, daqui. Isso aqui, não preciso mais. Mas eu consegui algo bem legal aqui até agora. Vai certa. Nossa, mano. Cara, agora vai ser uma luta. Que é sério? Eu sei que vai ser uma luta. Ai, sai daqui, zumbi. Meu Deus do céu, cara. Corre, corre muito. Aqui, beleza. Vai. Pega. Isso aqui. Ok. Ai, consegui. Beleza. Consegui muito. Nossa, eu fui muito rápido agora, velho. Meu Deus do céu, mano. Isso tá legal, hein, mano? Isso tá legal. Isso tá muito maneiro, velho. Ai, não. Ai, vou morrer. Quase, mano. Não posso deixar você zerar o Minecraft. Não posso deixar você zerar o Minecraft. Meu Deus do céu, velho. Cara, eu ia pegar mais vidas, mas eu não vou nem arriscar de pegar, mano. Agora você pode pegar a Elytrus. Já peguei, mano. Hum, ah, então tá ótimo. Legal, voa, voa, voa. Você já tá aqui no end, já? Ainda não. Ai, que bom. Ainda não. Beleza, mano. Não, pera. Eu preciso da minha pecareta. Mas daqui a pouquinho eu já tô quase chegando aí, mano. Ah! Ah, acabou! Tu morreu por dentro. Ah, não acredito, mano. Tu morreu pra quê? Eu nem te falo, cara. Ah, mano, eu ia chegar aí agora pra gente batalhar. Tu morreu sozinho. Mano. Por que que tu morreu, KR? Velho, eu fui quebrar o negócio do Ender Drago. Do Cristal. O Cristal. Aí tinha o bafo do Ender Drago ali e eu não vi. Eu fiquei tomando o Tano Nod. Aí na hora que explodiu eu morri. Eu fiquei com pouquinha vida nem prestar atenção, velho. Caraca, eu não acredito, mano. Tu não fez isso. Eu vou zerar o Minecraft agora, mano. Mano, eu nem vi, cara. Eu nem, sério. Eu nem, eu nem vi, mano. E tu conseguiu quebrar tudo? Nossa, você quebrou pegar arco. Cara, eu quebrei tudo, mano. Eu peguei muita coisa, velho. Não, não. Não conseguiu quebrar tudo, não. Acho que faltou um só. Oxe, eu tô preso. Ah, é. Acabou, né? Hardcore. Faltou, é. Olha aqui. Ah, velho. Meu Deus. Eu não acredito nisso, cara. É hardcore, mano. Ah, sai daqui, doido. Calma, calma só. Eu quero ver. Ah, mano. Poxa vida, velho. Agora que vai zerar o Minecraft, vai ser eu também. Pô, na hora que eu... Cara... Ah! Mano, não... Mano, eu fiquei o negócio todo correndo de você pra chegar aqui e morrer igual um... Sei lá, mano. Eu não acredito nisso, velho. Ah, mano. Na boa, cara. Eu não acredito, cara. Eu não acredito. Então vou pegar meus itens e vou zerar o... E vou derrotar o Underdrago ou eu mesmo. Não vai, não. Não vai. Eu não acredito nisso, cara. Ah, eu tô aqui, velho, aqui, ó. Não fui banheiro do jogo. Eu vou zerar o Minecraft agora, mano. Ah, mano. Que chato, cara. Vou pegar aqui só uma coisinha aqui, ó. Poxa vida, meu. E já era. Eu vou zerar o Minecraft. Já que você não conseguiu, mano. Eu vou zerar o Minecraft. Só preciso de mais 30 segundos pra zerar o Minecraft. Mano, eu tava indo tão bem, cara. Tava mesmo, velho. Você tava muito na minha frente. Muito mesmo. Ah, mano. Não! Ai. Nossa, eu tô me sentindo agora um... Belo de um noob, mano. Meu Deus, cara. Vamos ver se eu consigo zerar o Minecraft. Porque agora só faltou um negócio pra zerar o Minecraft. Caraca. Eu tenho todas as outras coisas aqui. Mano, eu consegui pegar eritos e fogos em um criativo só, cara. Caraca, mano. Muito bom. Mano, eu fui muito rápido, velho. Tu é muito rápido com essas coisas, velho. Hoje eu sou um pouquinho mais lerdo. Mano, caraca. Eu fiquei triste de verdade, cara. Pronto. Agora a gente coloca aqui no meu arco a infinidade. Mano, eu consegui pegar flecha e arco também em uma só. Caraca, muito bom, mano. Olha lá, ó. Caraca, velho. Agora eu consigo zerar o Minecraft de boa. Não vai nada. Agora eu sou o caçador. É, tá, mano. Daí fora. Tu já tá inválido no jogo, mano. Ah, mano. Que coisa ruim, mano. Caraca, vale. Legenda Adriana Zanotto